Zenilda falou nos comentários que passou exatamente por isso que você falou hoje na aula. Ela começou a fazer crochê com 15 anos e hoje tem 64 e até hoje não aprendeu a criar só a copia. Só a copia. Só a copia. Só a saga e receita. Olha, eu me lembro de Doshinha, é uma tia, queridinha da nossa família, ela já é falecida, mas eu me lembro que ela fazia crochê. E quando eu tava pra casar, eu pedia ela pra fazer umas peças pra mim, pra fazer na barra da toalha, aquelas coisas de enxoval. E eu falei, ai, você faz pra mim, me diz qual é a linha que eu compro e você faz pra mim. E ela falou, você tem a receita? Eu falei, não, eu só queria que você fizesse. E ela falou pra mim, não, mas eu só sei fazer se você me der a receita. Ela fez o crochê dela a vida toda, ela morreu com 90 e tal, mas nunca criou as próprias peças. Ela nunca conseguiu se libertar. Esse processo é um processo, eu chamo de processo mágico, porque é quase uma mágica. Quando você aprende a se libertar e a criar, uau, é uma sensação maravilhosa. Essa, ontem mesmo, eu conversei com a Débora, uma das nossas primeiras alunas da turma de julho, eu acho, junho do ano passado. Ela começou a fazer o macramê porque ela queria se livrar da ansiedade, por causa da pandemia. E ela falou, Zana, eu não sei nada, eu nunca fiz nada de artesanato, eu sou péssima pra artesanato. E olha, vocês precisam ver onde a Débora está. A Débora tá criando suas próprias peças, peças incríveis. Tá voando alto com o macramê. Isso por quê? Porque ela descobriu esse processo de criação. Se você entra na escola de nós, realmente segue o meu método, se você pega as aulas da maneira como eu preparei e segue na sequência que eu preparei, e em quatro semanas você tá criando as suas próprias peças de macramê.